Paranárá Faltar do Comodoro no canteiro O Comodoro, o Comodoro não gostou. Vai o Peralta, dá o Victor lá e o Roberts também. Peralta, Aymar. O Crac Neto tá dentro da área, mas aí o Turujimelo também. Agora tá só o Turujimelo, tá o Berrio. Peralta, tá jogando mais atrás, mas aí... Você vê que o Crack Neto e o Peralta estão jogando, é um invertendo a posição do outro, mas um não está gostando, que é o Crack Neto, olha o gol, pega, olha o Cortes, olha, muito bem, parabéns Cortes, ótima defesa, Ótima, foi ótima, ele voou lá e ele pegou mesmo, seleção mexicana vai, você não botou 2x0, Canteiro, olha o Canteiro, o Canteiro pediu na marra, e aí jogou no Aymarra, é, é, Cortes segurou, hoje o Cortes está bem, hein, A gente brinca, a gente zoa, o cara, o cara é bom, hein, hoje ele vem bem, ele vem com tudo Chilico, minha Nossa Senhora, Canteiro jogou para o Canteiro E vou lá, a gente vai lá, vamos lá, vamos lá E vou lá, vamos lá Vai sair, vai sair E o voo vai cobrar o lateral Isso daí é o Robert Falta do Robert Vamos lá, olha o João Kleber João Kleber vai jogar daqui a pouco João Kleber Hoje tem João Kleber, João Kleber jogou a primeira E deu mole Hoje não jogou bem João Kleber Vamos ver o próximo jogo Com o Jouto Ricardo e companhia Isso daí é Hector Canteiros E... Ai, ai, ai Vitor, Vitor, Vitor Hoje o Vitor acordou com o pé esquerdo Mas o Vitor é o que mais reclama É o que mais reclama O Fernando Hierro derrubou o Andrés Rios Tomou o amarelo Tomou o amarelo O Vitor não gostou O que mais reclama O que mais reclama é ele Tomou o amarelo Tomou o amarelo O Fernando Hierro saiu Entrou o Thiago Silva Mas ele tomou o car... Ah, mano... Ele derrubou Assim... Ele fez tudo para evitar o gol, mas... Está Bozinha prejudicando... Falta Quem vai chutar? Andrés Rios Jefferson pegou E aí o rebote lá longe com o Comodoro Meu amigo, esse daí é o... Robert Peralta Com três em cima dele Falta do Peralta do Rubens Sousa Vamos ver o que vai acontecer Ei, meu Deus do céu... Ô, Rubens Sousa aí não adianta, né? Aí... Aí... Onde foi que eu errei, né? Bola do Berril É só ele pode ser isso Ele só pode ser isso Ele só pode ser isso Ele jogou muito, poder dizer Foi muito, 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 poder dizer É... Acelerado Acelerou Acelerou no momento que ele... Não pode Assim... Se jogar acelerado vai acabar batendo na tamburela Como foi com o Ayrton Senna Vamos ver o que vai acontecer, gente Andrés Rios Andrés Rios Berril Jogou para fora Um joga no Vasco Outro joga no Flamengo A... Já a versão pegou Amém Vamos lá. Vinte e cinco e quarenta. Vinte e cinco e quarenta. Aibá. Robert. O jogo não pode parar. Peralta. Cortes defendeu. É a segunda grande defesa dele. Ah, não estou eu, hein? Toma, gente. Picha aí, rala. Doeu. O cara tomou cartão de... Rubens Souza tomou amarelo? Não foi nem quem fez a volta. Não foi nem quem sofre a volta. Falou besteira. Abusou. Rubens Souza falou bobagem. Dançou. Tomou amarelo. Vamos ver o que não vai acontecer. Vamos ver o que não vai acontecer. Tira, tira, tira. Não vai acontecer o médico também? Ai, meu Deus do céu, o comandor não tá reclamando Deixa eu fazer o seguinte, assim que a bola sem break Tá? Vai lá Ai, Mar Meu pai Tá demorando a sair, gente Vamos pro break, vamos pro break